É isso aí mesmo, o Loden demora tanto, é um chefe novo, é a Pantera Risadinha, foi na tela o meme, foi nada porque a verba dos memes acabou hein cavaleiros, se vocês quiserem ver uns memes bem engraçados vocês vão lá para o vídeo antigo, correção, engraçado nada, se vocês quiserem ver uns memes diferenciados vocês vão para o vídeo antigo, e a estratégia aqui a gente já começa tomando onda, é só covarde, a estratégia é você usar a garuda primeiro né, espera ele soltar essa névoa de tóxico, olha lá, espera, aí fica meio que por debaixo e ataca enquanto ele solta, olha lá, uma situaçãozinha, enquanto ele está soltando você está atacando e quando ele acabar você já vai, olha aí, vai coisando, pronto, para ele se posicionar você se coisar também, não está chegando lá, eita, vai tomar um agora, droga, tem outra forma também, deixa eu tentar fazer aqui, é meio que suicídio se você não souber jogar, mas olha, espera ele atacar quando ele for de baforada, beleza, aí você bota o minotauro do lado, para atacar ele enquanto ele for de baforada, não aconselho ninguém a fazer isso, fique de águia mesmo que é melhor, mas olha, está vendo, falta tanto de dano, olha que delícia, se tivesse o combo todo hein, eu esqueci de comprar, droga, esqueci de botar, se tivesse o combo todo eu dava para coisar, bora pegar aqui, eu gosto tanto do minotauro, olha lá, nível 5, funciona da seguinte forma, esse ataque é o gol e ataque né, eles são de, do 1 ao 3, e o último é o Shovelhorn, é uma pasada de chifre, ele funciona como o loop, você dá quadrado 4 vezes, e no lugar do combo atacar e o tempo acabar, ele automaticamente volta para o primeiro, aí você fica só apertando o quadrado, ele fica só dando a mesma chifrada, sem parar e sem cansar, se a gente tivesse todo o combo, talvez tivesse dado certo né, a gente quer comprar também, é isso aqui, é o Burning Nova, que é um explosão, custa 30 pontos e a gente já vai pegar também, olha lá, então vamos upar o bicho, é interessante, é interessante porque é o meu bicho predileto, estamos no meio do chefe comigo falando besteira, mas vocês viram que dá certo né, então vamos lá, de volta a garuda, não se arrisquem, para fazer aquela estratégia doida, mas ela é boa, vocês viram o tanto dano que dá, olha, o certo é isso aqui, assim, é fugindo e não parado, eu dou a parada porque eu estava acostumado com o upgrade da garuda, que a gente não foi atrás, assim é bem melhor, ensinei 3 métodos, o jeito errado, o jeito do Minotauro e o jeito certo da garuda, que é isso aqui, vai lá, toma uma baforada, não meu filho, e solta nessa fumaça aí, essas fumaças, vamos por cima, agora está na manhã bem certinho, olha o tanto, o dobro de dano, nos vídeos antigos aqui, eu era o mais tímido para falar besteira, aí, acabava meio que imitando as, imitando vozes, né, essa parte dá o dobro de dano, eu tiro onda de minha própria cara, desde então, o dobro de dano, cavalheiros, esse vídeo também não está bom não, não é para tirar onda não, que daqui a pouco eu do futuro, vai tirar onda desse vídeo também, pronto aí, está vendo, a primeira barra de HP do bicho acabou, ele vai vir aqui para baixo, ele está com raiva, ele está no modo super saiedin, e a gente vai de Minotauro, o Miserável agora, quando era risadinho, ele vai ficar se batendo, né, nas paredes da esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para o lado, aí ele vai tentar te bater, e você vai tentar defender na hora certa, para pegar ele para, e acabar com a festa desse babaca, é você sempre defendendo, sempre que ele voltar, e pegou, você se destransforma, olha lá, aí chega perto, e só assim você usa o Minotauro, porque o Minotauro é muito lento, para você chegar de pé aqui, ia demorar e o bicho ia sair, aí você se transforma de novo, é melhor assim, está vendo, dá mais tempo de você chifrar o bicho, você chifrar o bicho, ele está indo para os tóxicos dele aí ainda, quando ele estiver no modo fulminante, é o super saiedin, não, não, sempre na bundinha, vamos lá, deixa ele vir aqui, já vai pausando, não precisa de muito reflexo não, toda vez que ele pular, para vir em sua direção, você já faz isso aí, só para garantir, porque às vezes ele é gaiata, às vezes parece que não vai pegar e pega, aí você sempre defendendo, sempre que ele der essa coisa, é seguro, também não se mexa, fique parado, se você não se mexer, porque ele vai atrás de você, você não precisa estar se mexendo muito, a movimentação, se tem uma coisa que eu reclamo do Minotauro, é justamente a movimentação, ele não é bom de se mover não, mas ele é tão bom das outras coisas, aí, tá vendo, eu fui frescar e tomei a minha porrada, opa, pô cara, duas, uma até eu entendo, mas duas, ele me pegou, a vida aqui, ele ficou doido, ele tá louco, é, vai miserável, pega aqui, opa, bem na hora lá, ele precisa ter reflexo, mas é, você deu uma foradinha de fogo também, você que gosta tanto de, de seus tosse com o fumiço aí, não pegou nada, chifra, dois, três, bora dar aquele ataque lá, o Burn Innova, não pegou nada, ele resiste a tentar fogo, mas chifrado ele não aguenta não, mas, mas o fogo ele aguenta bem, não é isso, ele mudou no meio do ar, ele tem o poder de voar mesmo, é a primeira vez que me acontece isso, nessa indústria vital, ele parou no meio do ar, e, olha, ele tá bugado, o bicho tá doido, essa aí, eu nunca vi, cavalheiros, acabou, acabou a sessão do bicho, acabou a sessão de loucura dele, porque ele tem uns tempinhos, vamos atrás de coisa, de radiação, sempre tem inimigo morrendo aqui, ele tá voando de lado para o outro, aí tem esses urubuzinhos, o cara para saber de animal, o que tá no céu é urubu, o que tá no chão é rato, o que tá no mar é peixe, ainda bem que, eu conheço vários animais, eu posso zoólogo, não, caralho, tome chifrado, lá, matamos a pantera risadinha, acabamos com o seu dia de zoeira, e agora,